Fala galera, Max da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom tropa, hoje eu tô aqui doando a base pros Platinosa, tropa. Como eu falei pra vocês, não vou ficar nesse servidor, galera. Esse servidor aqui hoje tá pra quem quer jogar por medalha, né tropa? Então quem quer jogar por medalha nesse servidor aqui tá praticamente de graça, tá tropa? Ah, mas por que isso, Alfa? Galera, só tem um clã no servidor, só apenas um. Que é aquele clã que eu dei o... o Goiang Depthes lá que você viu no vídeo anterior, tá tropa? Então só tem eu e mais aquele clã lá, galera. Então o servidor tá bem sem graça, tropa. Eu não tenho nada pra fazer no servidor. É só ficar farmando e fazendo sala de cartão, tropa. E isso acaba enjoando, né bem? Principalmente quando você faz uma sala roxa e só vem cano e em mola, né bem? Apesar de que eu já tenho tudo, né tropa? Eu não preciso de mais nada. Aproveitar e mostrar a base pra vocês aqui, galera. É... vocês verem, ó. Esses rastradorzinhos, galera, de 12 que eu falei pra vocês, ó. Esses rastradorzinhos, galera, esses de 12, eles tem que ficar no mínimo com 200 munição cada um, tá? Esses daqui, galera, eu deixei só com 100, ó. Porque eles eram mais só pra... porque eu tinha muito na base e eu não queria jogar fora. Eu acabei colocando, tá? Mas não é... e aqui, galera, eu deixo o baú com madeira e pedra, tá? Dentro aqui, ó. E esses daqui, tudo eles com 1K, tá, galera? Esses rastreadores. Tem que ser rastreador 762, tá bom? Essa aqui, galera, é a base de PVP, tá? Que eu falo pra vocês. E hoje eu tô mostrando pra vocês aqui a diferença entre ela pra uma base normal, tá? Uma base que é pra você segurar raid e uma base que é só pra você jogar normalmente, tá? Então, galera, a vida de solo é assim, véi. Só de munição, galera, o que faz aqui, eu gastei no mínimo uns 10K de munição, tropa. Só... ixi, eu acabei deitando sem querer. Você gasta no mínimo aqui, galera, 10K de munição só pra fazer essas munições desses rastreadores aqui, tá? Então você tem que fazer, galera. Não adianta ficar com preguiça de farmar esse tipo de coisa. 10K dá pra mim fazer muita bomba, né, tropa? Só que eu tive que deixar de fazer bomba pra poder fazer munição, né, tropa? Pra poder segurar o raiden. E a base que entra do começo ao fim do servidor, tá? Eu deixo, galera, os rastreadores, todos eles desligados, tá? Apenas aquele 1 que eu deixei com 100 munição lá em cima que eu falei pra vocês, que fica no testo desse quadradinho aqui, eu deixei ele com 100 cada um. Daí eu deixo eles ligados, tá? E esse... tem um outro de 12 aqui em cima também, ó. Eu deixo ele ligado também, tá, tropa? Então, eu deixo... esse daqui de cima eu deixo com 200 munição também. E aí, galera, todo dia que eu fico off, quando eu entro, eu vou correndo nesses rastreadores e olhar, ver se eles estão faltando munição. Se tiver faltando munição, galera, eu sei que tem alguém olhando a base, tá? E se eu sei que tem alguém olhando a base, né, tropa? Eu já tenho que procurar saber quem é essa pessoa, né? E agora aqui eu vou mostrar por dentro pra vocês, tá bom? Ó, esses rastreadores de dentro, rastreadores de dentro da base, galera, eu deixo ele só com 500 munição mesmo, porque tem uns lá de fora, né, tropa? Esse de dentro aqui é só pra você... Aqui é as coisas que eu uso pra farmar, tá, galera? Aí, ó, fama, uso, é coisa que eu uso pra farmar, tá? Quando eu vou farmar cartão, quando eu vou farmar minério, essas coisas, eu uso a roupa mais fraca e arma mais fraca. Por que isso, galera? Porque é solo versus clã, galera. Então, uma hora ou outra você acaba batendo de frente com o clã e você vai acabar morrendo, não tem o que fazer, galera. Você mata dois, tem mais três pra você matar e algum deles vai acabar matando você, tá? Independente se você tiver full de arma, full de roupa, e os seus inimigos não, mas se você bater de frente com o clã completo aí, galera, fazendo sala de cartão, você vai morrer, né? E quando solo, galera, pra quem joga solo, uma M4, por exemplo, que você gasta 50 de steel pra você fabricar, é muito caro, né, galera? É steel pra caramba, né? Aqui por dentro, como vocês podem ver, ó, já tem dois tetos de titânio, né, pra poder chegar no miolo da base e tem mais o miolo da base. Então vai ser 150 C4 só aqui, né, galera? E tem mais a parede de fora lá que eu tô upando também, né? No caso, agora eu parei porque eu vou doar a base platinosa e vou sair do servidor porque tá sem graça, galera. Não tem mais o que fazer no servidor. Tá muito sem graça mesmo. Como vocês podem ver por dentro aqui, ó, a base tá totalmente de titânio já, tá? As fundações também, ó, vocês podem ver que a fundação tá de steel. E aqui por dentro, galera, tá totalmente de titânio, tá? Então são 150 C4 só pra chegar até aqui, galera. E depois mais 50, em caso é 44, 48, né, se eu não me engano. Pra você chegar ali no luxo, né, tropa? Se você vir pelas portas, você vai gastar 100 e... Se for C4, né, tropa? Você vai gastar aí 187 C4, galera. Isso se for C4, se não for a nova bomba. Resumindo, né, tropa? Aí se você começar a tomar... Na verdade, fica de qualquer jeito, né, galera? Fica muito caro pra você raidar. Independente se for pelas portas ou pelas paredes. Se for pela parede, galera, você vai gastar aí no mínimo 200 C4. Aí se for pelas portas, você vai gastar 172, né? Porém, galera, como eu já falei pra vocês, né, tropa? Essa aqui é uma base pra segurar raid. Então, pros caras conseguirem raidar você, independente se for pelas portas ou pelas paredes, pros caras chegarem dentro do muro da base e ficarem vivos sem perder loot, galera, é praticamente impossível, tá, tropa? Os caras já vão gastar mais de 50 C4 lá fora, Rockstar, né, no caso, só pra quebrar o rastreador, né, tropa? E você tem que ser esperto aí, no caso, pra poder tampar o rastreador, né, galera? Reconstruir sua base o mais rápido possível pra fazer os caras usarem as bombas até o loot deles acabar, tá? Uma hora o loot acaba, galera, independente da quantidade de loot que tem. Então, galera, essa aqui é uma base de PvP, né, pra segurar raid. Da counter raid, pra você jogar solo versus clã e a base vai ficar do começo ao fim do servidor, tá bom? Eu tenho as coisas de... As roupas de energia, né, galera? Tem esse negócio aqui, que eu não sei nem pra que serve. Eu acho que... Eu pensei que era pra recarregar a roupa, mas tem um negócio de dispositivo. Eu acho que pra você usar aquela roupa lá, galera, pra você carregar ela, você precisa de umas quatro negócios dessa aí. Tem um... Esse dispositivo, depois tem mais uns outros dispositivos. Aqui dentro também, galera, tem outro baúzinho de chapa, ó. Chapa, engrenagem e... E aquele chipzinho ali, né? Nesse servidor aqui, galera, como é servidor padrão, aí sim, galera, você tem que aprender o rastreador 762, tá bom? Pra você não ficar muito tempo ali, né, galera, aprender comprando lá na trade zone. Não é sempre que você consegue. Às vezes tem mais gente que fica marcando. E aí chega uma hora que você não consegue mais comprar, né? E aqui são as coisas que eu aprendi, né, tropa? Você vê, a roupa completa de steel, a roupa completa de ferro. Aí eu aprendi a FAMUS, que foi a primeira arma. A segunda arma que eu achei foi a M4. Porém, assim que eu achei a M762, eu já aprendi também, né, tropa? Aí eu aprendi a forma também da bazuca, como vocês podem ver. A bombola, que eu aprendi logo no primeiro dia. A dinamite, C4, que eu achei no primeiro dia também. Aí é... Mira Red Dot, 4X, pente aumentada, todos os itens das armas, né? Todos os tipos de munições. O rocket de alta também, o rocket de baixo não achei. E o rastreadorzinho que eu falei pra você, né, tropa? Que nesse servidor padrão, você tem que aprender, né? Porque compensa, né, tropa? Então, galera, vocês devem estar se perguntando, mas Alpha, como é que faz pra manter uma base dessa? É uma base pequena, porém é uma base full, né, tropa? Vocês gastam muito loot, galera. Muito loot mesmo pra você conseguir upar uma base dessa, pra você manter uma base dessa, né, tropa? Então você tem que usar algumas estratégias, né, galera? Que eu falo pra vocês. Primeiramente é o patrocínio, né, tropa? Que faz o seu gabinete ficar um pouco mais barato, né? E o principal de tudo, né, galera? Você tem que ter muito tempo pro jogo, tropa? Tem que ter muito tempo mesmo, senão você não consegue manter uma base dessa, galera. Então, essa vida de solo é bem. Solo versus clã, porém tem que farmar, velho. Você não pode ficar um segundo sem farmar, galera. Um segundo que você fica sem farmar ali, você já toma aquele prejuízo insano, né, bem? Porque o clã, ele não para de farmar, né, galera? Quando um não tá farmando, o outro tá. Enfim, você vai sempre ficar pra trás, né? Então você não pode parar, né, tropa? Olha o patrocínio que entrou aqui também. É que eu comecei a upar a base por fora já, né, galera? Aí eu peguei e parei e falei que tava muito sem graça já o servidor. Não tinha quem raidar, não tinha como fazer mais nada. É só ficar farmando e fazendo cartão. Eu vou sair do servidor pletinoz. Pode ficar com o sufur. Vou tropar aqui em cima que o menino vai ficar com a base. Então é isso aí, galera. Essa é a base pra vocês. Tem aquela rampinha ali também, ó. O que eu faço pra poder ir lá fazer o cartão, tá? Acho que eu até mostrei pra vocês no vídeo anterior, né? Deixa eu fazer a dancinha aqui. Mas por que que não dá certo? Ah, é porque eu tava perto do rastreadorzinho. E é isso aí, galera. Esse aqui é o final da base, né, Ben? É base muito top, galera. Ixi. Ah, ia dizer que foi a roupa que susca. Eu levei agora. E aqui em cima, né, tropa? O certo era você deixar aquele rastreador 762 bugado, né, galera? Na lareira, né? Porém, eles tiraram aquele bug, né, galera? Agora não tem como mais você bugar. Porém, não se preocupem, tropa. Em breve eu vou achar outro bug aí insano pra poder bugar rastreadores, tá? Essa rampinha aqui, tropa, que eu falei pra vocês, ó. Você vem correndo aqui e pula, ó. E vai lá fazer o cartão. Falando nisso, fazer cartão, eu vou pegar um cartão roxo aqui rapidinho. Antes de eu sair, eu vou ali fazer mais uma vez aí o cartão roxo pra eles. Pode dizer que eu não ajudei, né, tropa? Então eu já vou vir aqui rapidinho. Vou pegar um cartão roxo. E se não vir nada, eu já vou até dar liberação. Vou deixar o luxo tudo pra trás. Abre portinha. Meu Deus, não é pra deitar não, ó. Aqui, galera, ó. Você pulou aqui, ó. Vocês vão ver, galera. Vocês têm uma noção. A altura que você chega lá, tropa. Vocês têm uma ideia? Nem o tanque de guerra não consegue alcançar. Ô, meu Deus do céu. Só foi falar. É a primeira vez que o tanque me mata aqui, galera. Nessa altura. Dá vontade de ficar no servidor e ir lá fazer aquele tanque, galera. Só de raiva. Cadê meu luxo? Tá aqui. Nossa, não vi nada de bom nesse cartão agora. Nossa senhora. Aí eu vou ficar grilado. Lá, quem? Já ficou brabo hoje pra T-9. Nossa, esse tanque aqui. Olha, de novo, galera. Meu Deus do céu. Mas enfim, tropa. Eu tive que cortar o vídeo aqui que eu já morri mais duas vezes depois daquelas duas ainda. E não adianta fazer esse tanque, galera. É que você vai gastar munição à toa, né? Ele tá bugado. Você não consegue pegar o loot dele, né? Não sei se já arrumaram, mas até a atualização passada não tinham arrumado, né? Que eu fiz ele no servidor mod lá. Acabei gastando tempo e munição, né, tropa. O L também, parece que não tá vindo loot mais. Enfim, é melhor você nem fazer, galera. A dica pra você é nem fazer. Porque senão você vai acabar perdendo seu tempo. Abre porta. Poxa, é o servidor que tá lagado ou é eu que tô lagado? Não é preciso. Uma peitoral de ferro. E aqui? Bota de steel, vamos. Se eu já tenho tudo, não adianta mais, não. É, só vem porcaria, galera. Vou levar a bota de steel porque ele, pra eles fabricarem lá, vai gastar 50 steel, né, tropa? Senão eu já ia dar liberação aqui mesmo e ia deixar o loot pra trás. Bom, mas então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Amanhã já começa o outro servidor. Eu vou jogar com o Platinovski aí, um inscrito. Vou jogar um servidor full e depois vou jogar outro servidor padrão, beleza? Bom, mas então é isso aí.